Hoje eu vou fazer a minha primeira graduação do Muay Thai, então tô ajeitando as minhas coisas aqui. Eu vou fazer pro Prajé de Vermelho, eu nem sei de cor quantos são, mas esse é o segundo nível. E o primeiro eu meio que pulei, porque eu já tinha feito Muay Thai há quase 10 anos atrás. Era numa academia convencional, não era um CT de luta, então não tinha essa parte de graduação nem nada. Então quando eu voltei, eu já tinha uma base, né? Então por isso que eu acabei pulando o primeiro nível e já tô indo pro segundo, que é o vermelho. E agora eu tô organizando meus materiais, vou mostrar o que eu levo, tanto pra aula quanto pra graduação, que dá na mesma, né? Então eu tenho as minhas bandagens, essa daqui ela é bem maior do que essa, mas eu não curto, pra falar real, eu não curto essa muito comprida não. Então eu não vou nem levar ela, eu vou levar só a menorzinha, as minhas luvas de Muay Thai caneleira. Pra não machucar a perna, né? E por último, meu protetor bucal, pra proteger os meus dentes. O que eu sei basicamente do meu nível, eu tenho que fazer 20 minutos de corrida, 120 ou 140 abdominais, 40 flexões. E depois tem toda a parte técnica, né? Então tem demonstração de golpes, são 3 rounds de sparring, que vale tudo, inclusive cabeça. E depois também tem a parte do saco. Eu vou filmar tudo e me desejo sorte. Eu vou filmar tudo e eu não consigo ouvir, que minha mente se sentiu como uma criatura, e me hausse me em um lugar muito mais profundo. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you find the sea. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't want to feel the stuck, under the rug, all my problems that I shove. A boa corrida foi isso, é legal. Eu vou filmar tudo e eu não consigo ouvir, que minha mente se sentiu como uma criatura, e me hausse me em um lugar muito mais profundo. Eu tenho nightmares em minha cabeça, que eu tenho medo, que minha mente se sentiu como uma criatura, e me hausse me em um lugar muito mais profundo. I've been feeling weird, I can't see if your focus's good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer's right for me, but, let's be really, really anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't see if your focus's good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the answer's right for me, but, let's be really, really anxiety can foggy all this stuff. Isso é muito difícil, o que você tem que se sentir? Se você sentir que me desculpa? Oh Deus, sem chance. Tudo parece que você está ficando com a sua cabeça. Estou perdido, encostado. Para a cama onde eu dormi, não me engano. Não se senti, desculpa, se senti. Estou enxergado, acho que eu já tive. Tem que encontrar um lugar para conseguir energia. Tem que encontrar alguém que é uma boa amiga. Eu preciso um objetivo para fazer tudo. Eu ainda estou buscando e eu ainda estou aprendendo. Eu quero uma vida que está me envolvida com lembranças. Não uma vida com uma vida em frente. Eu preciso de gente que me mantém descobera. Psicologia. Se eu continuar com a minha vida. Um, dois, três... Música Música Vocês tem um minuto para respirar Eu quero ver neve Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí